TV Superativa, a sua melhor companhia. O desenvolvimento foi uma parceria entre a empresa com a Prefeitura Municipal, para diminuir o risco de falta de água na cidade e, consequentemente, melhor qualidade de vida para a população. Mediante estudos em tudo mais do terreno, vimos que o terreno vai comportar entre 400 e 500 mudas. Aí a gente reprogramou toda a área, juntando a um técnico de agronomia que foi contratado especificamente para isso. Preservando, tem uma galeria que passa no canto do terreno ali em cima. Houve todo um estudo técnico em cima dessa galeria, para que não destrua a galeria. Essa crise que a gente passa hoje de água e energia e tudo mais. Então, esse trabalho do replantio de ervas é uma coisa que ajuda muito, não só a cidade, mas como o futuro. Todo o cuidado que tiver que ser feito, toda a manutenção, tudo que tiver que ser feito, ou todo o cuidado, tudo é por conta nossa. Ainda segundo o Neto, o campinho de futebol existente no local não será destruído e deverá passar por melhorias para o incentivo da prática deste esporte. Falando desse campinho, como ele já está instalado ali, pretendemos fazer algumas melhorias nele, melhoria em acesso, porque hoje é um barranco, a criança tem que descer no barranco, então fazer uma melhoria no acesso, nos voos, enfim. No campo geral, a gente vai ver, de medida do possível, fazer algumas melhorias, ajudar no possível para a criançada ter uma bola. E isso também, por conta da partida, para que a criançada ajude a olhar, a cuidar. Eu, por enquanto, não tenho filho, mas amanhã posso vir a ter e o que eu gostaria é que meu filho tivesse onde jogar uma bola, onde se divertir, onde brincar e não ficar procurando coisas erradas. Eu acho que é um excelente método de afastar desse meio. É o esporte, é o lazer, é a diversão, então vai ficar um lugar muito bonito, uma mata nativa bem legal e junto vamos ter o campinho ali que a gente vai tentar melhorar ele e ficar o melhor possível para que as crianças possam sofrer da melhor forma. Para Davi, que é responsável pelo plantio, esse trabalho é uma grande responsabilidade social que a empresa está realizando. A J. Martins está fazendo todo esse projeto visando o bem-estar da população, o bem-estar social, o bem-estar da natureza, que hoje em dia não adianta, tem que cuidar da natureza, que é a nossa casa. A natureza, sem ela, a gente não ia estar aqui. E a J. Martins estabeleceu o compromisso ambiental de estar tomando conta dessa parte da cidade. Sendo que essas 400 mudas, no futuro elas vão se conectar com a outra mata que temos no fundo, que é o manancial de rio também da cidade. E achamos interessante também plantar alguma dessas espécies frutíferas no meio dessas espécies nativas, para que a população também possa desfrutar dessa árvore no futuro. Entendeu? Vocês vão ajudar a cuidar das plantas? Sim! Tem que ajudar, né? Sim! É, Lá! Vocês tudo vão ajudar, né? Cuidar das plantas? Sim! 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 Música Legenda por Sônia Ruberti